Olá, boa tarde. Você acompanha no Informa Alfenas, segunda edição de hoje. A ciência farmacêutica se destaca no combate ao coronavírus. Escolas da rede pública de ensino de Alfenas preparam o retorno às aulas. Natal premiado da CIA já realiza sorteios. Beach Tennis, o esporte que vem ganhando cada vez mais espaço em Alfenas. Você acompanha o Informa Alfenas, segunda edição, às 18h30, pela TV Alfenas, no canal 33HD e também pelas transmissões ao vivo em nossa página oficial do Facebook e pelo nosso canal do YouTube. Eu aguardo você e até lá!